Bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém E um abraço para o Senhor, aleluia E um abraço para o Senhor, aleluia E um abraço para o Senhor, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O sentimento mais precioso e dentro do nosso Senhor É um abraço para o Senhor, aleluia Aleluia, aleluia 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 Aleluia